O Senhor está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Sim, verdadeiramente é bom e justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar Seu Filho Jesus Cristo. Dornado para nós um novo adão, foi Ele quem pagou outra culpa. Quando por nós a morte se entregou, para pagar o bandido documento. Dornado para nós um novo adão, foi Ele quem pagou outra culpa. Senhor, a noite em que no Egito, redirás-te os filhos de Israel. Transconda o mar vermelho a pé enxuto, uma terra onde correm leite e mel. Ó noite em que a luna luminosa, as crevas do pecado dissipou. E aos que creem no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito concredor. Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, ao ressurgir da morte vencedor. De que nos valeria ter nascido, se não nos resgatasse em Seu amor? Ó Deus, com uma estupenda caridade, vemos no Vosso gesto fúlpura. Não hesitais em dar o próprio Filho, para a culpa dos servos resgadar. Ó pecado de Adão indispensável, pois o Cristo dissolva em Seu amor. com a culpa tão feliz que há merecido, a graça de um tão grande Redentor. Só por noite feliz soubeste a hora, em que o Cristo da morte ressurgia. E é por isso que de ti foi escrito, a noite será luz para o meu dia. Pois esta noite lava todo crime, liberta o pecador dos seus grilhões. De cibuó de dobros poderosos, enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó ergue os hebreus, que une de novo o céu e a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus. Na graça desta noite o vosso povo, acende um sacrifício de louvor. Acolhei, ó Pai Santo, fogo novo, não perde ao dividir-se o seu fulgor. Será virgem de abelha generosa, ao Cristo ressurgido trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. O ciro que acendeu as nossas velas, vossa esta noite toda fúlgura. O ciro que acendeu as suas velas, que vai tomar o mandato, do ciro que te focused on on o day on day, O consciente que perdora os sonhos e humtas. Ele foi triste que morreu, que apoiou a luz da noite até que isto é saudável. E isto é, pois alcançá o meu Deus. Isto é filho que morreu, é Equity e crescemos a elegância, Deus que a todos acende no seu brilho, Um dia voltar a sol triunfar Amém 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 Obrigado.